Com a vassoura na mão, dona Ilma Fran limpa o esgoto do quintal da casa dela, assim como troca a água dos bebedouros das galinhas todos os dias. Ela não descuida para não deixar a água parada. A gente limpa, lava os potos, lava os tambores, né? E arruma a casa, lava, limpa as coisas para não pegar a doença, né? Tudo cobertinho, né? O maior cuidado. Os cuidados aumentaram depois que a aposentada teve chikungunya há dois anos, quando foi visitar a família em Fortaleza. Ela sabe bem os problemas que enfrentou e ainda sente as sequelas. Nos dedos, né? E nos pés. Gloridos, não sabe? Sendo demais nos ossos, né? Aí eu também já tenho estoporose, né? Aí acabou e afetou mais. Ela diz que aprova a visita dos agentes de endemias e que se sente mais motivada a continuar na luta contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Dona Ilma Fran faz parte do grupo de mulheres do distrito de Candeias, que juntas aprenderam a combater o mosquito. Eles conversam direitinho com a gente, explicando como é para fazer, para nós ter a organização na casa, limpar as coisas, ter cuidado. E eu estou fazendo. Não fosse essas reuniões que tinha aqui pelo Cande, o Cande estava já contaminado. Além da participação dos profissionais de saúde, agentes de endemias e grupos de brigadistas formados em parceria com a UFC, através do programa Aedes em Foco, São realizadas ações educativas que trabalham diversas medidas para conscientizar os moradores sobre os cuidados no combate ao mosquito. As pesquisas no município mostram que 92% dos focos estão dentro dos domicílios, ou seja, a população tem visto essa luta constante, tanto do comitê quanto da gestão municipal, para que a população possa participar efetivamente. Os participantes também ficam por dentro das medidas que o município realiza em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Por meio do programa Aedes em Foco, as ações contra o mosquito são mais rápidas. Auxilia com tira dúvidas, auxilia também principalmente na questão de conhecer um pouco ainda mais sobre o mosquito e as ações que são desenvolvidas. E tanto esforço tem sido válido. Por conta do trabalho realizado ano passado, Cedro foi premiado pelo governo do estado com incentivo financeiro, pelo cumprimento das metas estabelecidas pela ação Todos contra o mosquito. Compras de guardamento, entre bolsas, botas, calças, blusas, isso, chapéu de pescador. A questão das escadas, comprar escadas mais maneiras, para eles estarem se deslocando nas casas e lanternas. Do início deste ano até julho, Cedro registrou somente dois casos de dengue importados, ou seja, quando o morador adquire a doença em outro município. O encontro que é realizado pelo Comitê Municipal de Combate às Arboviroses acontece uma vez por semana num bairro ou localidade diferente. Importante para que a gente ajude a prevenir essa doença no nosso município, e no nosso distrito também. Lá vai lavar as casas, varrer os quintais todos os dias, vasculhar se tem pneus, se tem restante de garrafa com água. Todos os meios de prevenção servem para um vizinho ajudando o outro, e assim a gente cresce junto, se previne junto. É muito importante, porque você evolui bastante com essas palestras, você aprende várias coisas sobre o assunto, e é muito evolutivo.